Oi gente, eu sou a Juiz aqui para mais um vídeo e olhe pessoal, eu estou aqui no Roblox para mostrar dois novos itens grátis que vários vocês já conhecem, mas quem não conhece vão me ensinar como você vai estar pegando. Primeiramente você vai entrar nesse jogo que é Miss 7 Ethereum Place, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar aí o nome dele, ok, talvez eu vou deixar aqui na tela para vocês o nome, ok, você vai estar ganhando este livro na sua cabeça e esta roupinha, né? Como, Ju, eu vou estar ganhando esta roupa? Você pode me ensinar? Claro gente, você só vai entrar nesse jogo e vai aparecer um embleminha, gente, aqui embaixo, aí você fica mais um pouquinho no jogo, tipo só uns 1 minuto, você fica aqui passeando, depois você sai do jogo, gente, você vai vir aqui e vai sair do jogo, Aí depois que você saiu, gente, você vai vir aqui no avatar e você vai procurar aqui em chapéu, gente, você vai procurar em chapéu e vai estar o livro, ó, e você vai procurar em camisas e vai estar essa roupa, gente. Então, gente, só foi esse recadinho que eu queria dar para vocês, mas, gente, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, me sigam no Roblox, meu nome é Gilo Vigi, um beijo e tchau! Fui, beijos!